Quem é pai de pet e fala cachorreis entende o que eu tô latindo. Dia dos Pais é na Líder Magazine, com preços que cabem no seu bolso. O pai ganha. Os filhos ganham. Até cachorro ganha. É presente pra cachorro. Quer dizer, é presente pra pais e filhos. Entendeu ou quer que ela tá mais alta? Dia dos Pais Líder. Líder, a gente se completa. Tchau, tchau.